Salve, salve rapaziada! Vamos junto com nós para mais um passeio. Eu sou o Fábio do projeto Olha Nós de Kombi e tá aquele aqui dentro da nossa combinha. O passeio de hoje nós vamos ir para Horizontina, é numa cascata que tem no rio Buricá. A gente vai conhecer como é que é essa cascata, mostrar para vocês como é que ela é lá. Eu vi, é muito massa o local, show de bola. Aí eu quero mostrar pessoalmente para vocês. Agora a Kellen tá aqui dentro, dá um hello aí para a galera. E aí galera, tudo bem? Um hello para vocês, então segue lá. É, vocês acharam que é fácil, é? Agora saiu eu correndo agora aí para filmar para vocês. A Kellen se mandou lá com a combinha lá na frente lá. E eu fiquei para trás agora nesse calorão horrível. Então vamos lá então. Vamos para a estrada mais uma vez junto com vocês aí. A Kellen se mandou lá. Bom rapaziada, passamos agora a Santa Rosa. Estamos chegando acho que às 3 da margem, né? E conta uma coisa agora, o que é esse polinho aqui? Ah, o sol tava queimando minha perna. Isso aqui é por causa do sol. O sol tava pegando direto lá para cá aqui, tava queimando a perna dela. Aí eu falei para ser o protetor celular, ela não quis, aí pegou um polinho agora. Isso aqui acho que vai ajudar um pouco, né? Porque tá perdendo. É. Enquanto isso, a Ana Sofia tá lá atrás. Tá assistindo o desenho aqui, a TV que eu coloquei para ela. Aí ela fica tranquila. Ela fica super tranquila quando coloca o desenho para ela, aí a gente consegue botar um pouquinho mais. Aí se ela fica sem desenho ali já, a poucos quilômetros nela já começa já com o agito dela, nós temos que parar. Aí não temos o que fazer. Você que não viaja agora, já mostrou os próximos pontos para vocês. Bom, nosso GPS, ele deu para nós vir só até Horizontina, né amor? Né amor? O nosso GPS só foi até Horizontina, não tinha cascata. Sacanagem. Bom, assim ele só deu para nós, o nosso GPS só deu até Horizontina, mas ele não deu até chegar a cascata, como nós terminamos as bases móveis. Terminou. Aí perguntamos agora, né, no posto de gasolina ali, daí o cara a gente deu para nós, né? Estamos indo agora bem certinho, bem certo o que ele deu para nós. Agora vamos pegar agora um calçamento agora, porque ele disse que é só uns 800 metros de calçamento. Mas depois vai pegar mais uma BRzinha, atravessa, e depois nós chegamos na vila lá, onde que fica a cascatinha lá. Vamos seguindo mais adiante, vou mostrar para vocês aí. Então agora pegamos a estrada de chão, que tinha falado para nós, olha o poeirão aí para trás, olha a poeira que fica nas árvores aí, as arvorezinhas tapadas, olha a poeira. Agora pega um pouquinho da estrada de chão, e daqui a pouquinho nós estamos chegando lá. Agora pega um pedaço da BR e continua seguindo reto. Pegamos agora mais uma estrada de chão, a galerinha está passando voando, a gente está tapando nós de poeira. Olha o poeirão meio tonho para cá. A Keryl foi lá para trás, a Keryl foi lá para trás para a Sofia ali, foi tomar uma refrizinha, comer uma bolachinha. Né amor? Como é que vocês estão aí atrás aí? Olha o poeirão, ó. Agora vamos pegar de novo uma sinalta lá. Uma cascata puricata. Já estamos chegando, já. Tem uma igrejinha logo aqui na frente, aqui. Ah, e lembrando, galerinha, nós passamos agora a Horizontina. Para quem não conhece, a Horizontina é uma cidadezinha do interior, é uma cidade bem mais afastada, mas é uma cidadezinha bem conhecida, bem famosa, porque ali, antes foi que nasceu, demorou, até uns, não sei que anos de idade, ela ficou aí na cidade. A Gisele Bündchen, aquela modelo, famosa, famosíssima, na verdade, né amor? Internacionalmente, né? É, mas daqui. Daqui mesmo, quem achou foi um olheiro, achou ela ali, e acabou levando ela para São Paulo, acho que foi São Paulo lá, e daí lá, ela só deslanchou e foi embora. É esse acontecido que eu, por menos que eu estou sabendo, assim, que eu li só em nota, né? Então vamos seguir viagem, agora vamos achar o nosso destino que a gente vai procurar. Bom, nós chegamos então na ponte aqui agora, do rio Buricá, que está desse ladinho agora aqui, que eu vou mostrar para vocês aí. A Gisele Bündchen, A Gisele Bündchen, a Gisele Bündchen com a Gisele Bündchen, que eu vou mostrar para vocês aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto